António Costa foi assaltado em Lisboa e roubaram-lhe o telemóvel. O ex-primeiro-ministro não ficou muito preocupado porque sabe que o Ministério Público tem toda a informação contida no aparelho, incluindo os stickers com a cara de Lucília Gago. Vamos lá ver, espero que eles tenham guardado os meus filhos a dançar com aquela senhora do martelo, em Maputo, porque já não os encontro na Cláudia. Aproveito para avisar que, antes de comprar um telemóvel novo, usei o da minha mulher. Imagino que também esteja sob escuta, por isso não lhe deve ter causado trastorno. Agora já tenho o telemóvel e no meu mesmo. Podem continuar a escutar-me como se já tivesse acontecido. Vamos lá ver. Sara Norte e Joana Latino pegaram-se durante uma emissão do programa Passadeira Vermelha, enquanto se debatia o tema do croquete da Sónia Tavares. A discussão aqueceu, as comentadoras estiveram quase a andar à pancada e o Ministro da Defesa ofereceu ajuda. Bom, se precisarem, podem contar com o apoio da Organização do Tratado do Atlético Norte, ok? É só dizerem. Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se viu obrigado a lançar um apelo. Neste momento de tensão gostaria de apelar à paz entre as duas senhoras e já agora ao cancelamento da rubrica que a Joana Latino e o Nuno Pereira fazem sempre no verão, o Olho à Festa, Loucatta Party. É uma rubrica em que os dois percorrem o país à procura de festas e de morfing e que me dá sempre cabo dos nervos. Por favor, acabem com o sofrimento dos espectadores. Please stop that flageling. Voltando ao tema das escutas telefónicas, o Portugalex falou com uma cidadã que está traumatizada e nos pediu para manter o anonimato, por vergonha. Claro que tenho vergonha. Então, todas as pessoas que conheço estão sob escuta e sabem que estão, porque ouvem barulhos esquisitos no telemóvel. Todos menos eu. Até o meu filho João Miguel, que tem dois meses, já tem o intercomunicador da Chico, eu sei escutado pelo Ministério Público e eu nada. Os investigadores acham que eu não tenho interesse, o que é que eu tenho que fazer? Ligar ao jogo a lembra? Fabricar uma bomba caseira? É só dizerem que eu estou por tudo. Portugalex pergunta. Também acha que, com o equipamento alternativo, parece que os jogadores da seleção foram forrados a azulejo pela Joana Vasconcelos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho